O auge da safra do boi gordo se aproxima e o mercado físico permanece em perspectiva de queda no curto prazo, já que normalmente, no segundo semestre, a disponibilidade de animais terminados a pasto no mercado aumenta por conta da proximidade dos períodos mais secos. Vamos entender esse cenário, o impacto já sentidos nos preços, com o analista das safras de mercado, o Fernando Iglesias, está aqui com a gente mais uma vez. Fernando, esse é o período realmente sazonal, é que o pecuarista já está acostumado com essa queda no preço, explica porquê e quais são os valores que você tem de referência que podem mostrar que realmente a rouba vem caindo já há algum tempo. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, mais uma oportunidade. E realmente, esse momento, a sazonalidade do mercado do boi é de queda das cotações realmente. Estamos num momento de maior pressão para esse mercado do boi gordo, o volume de animais ofertados é grande, a gente sai agora de negociações ali no final de março, logo depois de terminar o embargo que a China impôs, saímos de negociações que aconteciam entre 300 e 305, para negociações que hoje acontecem a 270 reais por arroba agora em São Paulo. Tivemos uma queda aí superior a 11% no mercado paulista, desde que teve início, desde que avançou aí, os frigoríficos conseguiram avançar essas escalas de abate. Então está dentro da sazonalidade do mercado, isso faz parte das expectativas que nós tínhamos para o mercado do boi gordo, desde o início do ano, que o segundo trimestre realmente seria um período aí de maior pressão sobre os preços da rouba do boi. E por que acontece exatamente isso no segundo trimestre? Por que essa sazonalidade? Quais são os fatores que impactam? Bom, a primeira questão é que o pasto começa a perder qualidade no centro-norte brasileiro, em maio isso vai estar mais perceptível ainda, o pasto vai perder qualidade em função das chuvas, da redução das chuvas, com o menor volume de chuvas o pecuarista perde capacidade de retenção, e perdendo capacidade de retenção ele tem que negociar esses animais com mais urgência. Nesse ambiente a indústria fica com escalas mais folgadas e consegue editar o ritmo do mercado, consegue editar o ritmo dos preços. Muito diferente do que acontece no primeiro trimestre, que é normalmente um período em que o pasto tem mais qualidade, o pecuarista tem mais capacidade de retenção e consegue cadenciar o ritmo das negociações. Então realmente, dentro da sazonalidade do mercado, esse é o período em que normalmente nós vemos aí o ponto de mínima dos preços ao longo do ano. Agora, do ponto de vista da oferta, já ficou clara a sua explicação. Agora, do ponto de vista da demanda, a gente sempre tem a exportação como alternativa para que os preços não caiam tanto. Nesse período, a demanda também não tem ajudado? Quer dizer, a demanda principalmente de exportação não tem ajudado? Realmente o resultado das exportações está enfraquecido, estamos vivendo um momento aí que ainda convivemos com o impacto do embargo na China. Só para contextualizar, só para explicar aqui para quem está nos acompanhando. Quando nós estamos vendo aqueles relatórios que o SESEC divulga semanalmente, nós estamos vendo um retrato antigo, estamos vendo aí a operação financeira completa, estamos vendo vendas que aconteceram 30, 40 dias atrás. E 30, 40 dias atrás, o Brasil ainda estava embargado pela China. Em função disso, a gente está vendo uma queda das exportações agora, durante o mês de abril, de quase 33%. Quando nós falamos de volume. E a arrecadação apresentou uma queda de quase 50%. Então, ainda estamos sendo impactados pela ausência do nosso grande importador de carne bovina no mercado. Isso também acaba afetando na formação de preços. Quer dizer, 33% a menos em abril de exportação, comparado ao abril do ano passado, é isso? Exatamente isso, a comparação é exatamente essa. Abril contra abril tem uma queda importante. Só que, lógico, só para tranquilizar o nosso telespectador, 2023 vai ser ainda um ano de bom ritmo de exportação. O Brasil vai seguir vendendo grandes volumes de carne bovina. Deve manter aí a liderança global dos embarques dessa proteína, sem grandes dificuldades. O Brasil hoje ainda é a melhor alternativa de fornecimento de carne bovina. Tivemos esse sobressalto, esse tropeço causado por esse período de embargo. Mas, no frigir dos ovos, ainda somos a melhor alternativa, a melhor opção. Agora, mais importante do que o preço da rouba, é a gente falar sobre a rentabilidade do pecuarista. Porque os custos de produção também caíram ao longo dos meses. E como é que está a margem hoje, a relação de troca na pecuária? Melhorou, piorou? O que você pode dizer? Bom, é exatamente isso. Nós estamos vivendo um momento em que a reposição, que é o principal custo dentro da pecuária, apresentou seguidas quedas de 2022 para cá. Só para dar uma ideia, o preço médio do bezerro hoje na região centro-sul do Brasil é de mais ou menos 2.280 por cabeça. Em igual ao período do ano passado, essa cabeça do bezerro superava 3 mil reais. Então, houve uma queda de mais ou menos 25,5% do ano passado para cá. Para o pecuarista que trabalha com cria, o cenário é realmente mais complicado, tem levado a um maior descarte de matrizes. Mas, de qualquer forma, para quem trabalha com recria e com engorda, isso oferece oportunidades. Por que eu falo isso? Nós temos que ponderar que o preço do milho também está caindo recentemente, o farelo de soja também tem o viés de queda mais adiante. Então, com nutrição animal e reposição mais baratos, a expectativa é que a atividade do confinamento ofereça margens até melhores do que no ano passado, mesmo com essa queda dos preços da rouba. Só para comparar, a rouba do boi gordo, quando nós comparamos com 2022, ela apresenta uma queda de mais ou menos 17,5% na comparação agora entre abril de 2023 contra abril de 2022. Então, realmente, há a expectativa de um aumento de rentabilidade, principalmente para os confinadores que vão se dedicar a isso ao longo desse ano. Perfeito. Fernando Iglesias, com todas essas informações, a gente oferece esse presente aos pecuaristas no Dia do Boi. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no RN. Até uma próxima. Fernando, um abraço. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar. Até a próxima. Grande abraço. Valeu.